Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês minha rotina na academia. Vou nem pedir pra ignorarem minha voz porque não tem como, mas eu tô meio ruca, mas já tá melhorando. Enfim gente, vou gravar pra vocês tudo que eu faço na academia. Já sei que eu vou morrer de vergonha de gravar lá, mas eu vou tentar gravar tudo, sério. Vai ser um dia de academia comigo e eu espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Ó gente, já tô aqui com um look de academia, ó. Uma sainha, vou mostrar pra vocês melhor, calma. A gente, vou com essa roupa hoje, um topzinho preto. Um short saia. Vou procurar meu fone agora, que não dá pra ir sem fone, que é muito longe. E é isso gente, já gostei de casa, já comi, queria ter mostrado no pré-treino, tô tomando creatinos, bagulho. Mas eu acordei super atrasada, era pra eu estar 10 horas, já são 11 e pouca. Mas é isso, vou tentar mostrar pra vocês a partir de agora, tudo que eu fizer. Mas eu vou só sair de casa mesmo, daí quando eu chegar lá eu mostro pra vocês as coisas que eu vou fazer. Gente, cheguei aqui e até esqueci de gravar, já fiz exercício, fiz esteira. Ah, agora eu tô nesse aqui, ó. Que é pra espertas. Aí é só botar o pé aqui e fazer assim. Não assim, né? Direito. Mas eu já fiz já há duas vezes. E é 3 de 15. Eu vou fazer a última agora e vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Já fiz 3 vezes de 15 essa máquina aqui. Agora eu vou ver aqui na minha série qual é o próximo. Acho que já até sei o que é, eu tô no roxo. Gente, agora é esse. Supina de fazer assim com o braço. Vou botar o celular no chão pra filmar. Porque o irmão não quer nem filmar. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.